E aí, galerinha, beleza? Boa tarde! Placa de lombada, só que não, olha aí! Beleza, boa tarde! São... 17 horas e 13 minutos Estamos aqui na DR116 Acabamos de deixar para trás o município de Araci, estamos entrando no município de Tucano Município de Tucano Ai ai! Agora, eu já falei a hora, né? 17 horas e 14 minutos Hoje é dia... Hoje é dia 10 10 de novembro de 2011 Tô... Tô meio abibobado Abilolado Acabei de... Acabei de mandar um áudio lá pro... O rapaz, que é... Chefe da manutenção lá pra ele ter... Tem misericórdia! Tenha compaixão! Só hoje já foi duas... Duas ferroadas de abelha Uma no braço e outra no... No peito Não tem como andar nem com camisa, né? Andando sem camisa aí... Nossa! Mais arde, meu pai amado! E não é nem aquelas amarelinhas, aquelas abelha... Não é aquelas abelha Europa, né? Que fala, né? Aquelas abelha preta! Ai tio! Tirei pra ultrapassar o outro cara saindo junto comigo ali... Mas tá vindo um carro lá... Não é nem aquelas abelhinhas... Aquelas amarelinhas listradinhas, sabe? Não, aquelas... É uma Vespa, né? Uma Vespinha! Mais arde... Dói... Sem visão não dá pra ir... Cheguei a ficar até meio... Meio variando aí... Quase gastei um viso de desodorante de novo aqui na... Pra aliviar um pouco, né? O álcool ajuda, né? Pelo menos tão cheiroso agora... Ah, becredo! Vamos ver se dá pra ir... Agora dá! Ainda bem que tem umas... Umas retonas bem... Bem definidas aí, né? Dá pra ultrapassar... Tranquilo, sem susto... É... Ué... Até a dor de cabeça deu... Deve ser alguma abelha radioativa... Como diria o Jair... Abelhas... Ignorantes... Rapaz do céu! Ai, eu tô olhando aqui onde tá inchado aqui... Parece que eu tô com duas... Duas mamica... Duas mamica... Acredo... Duas mamica... Duas não, né? Três, né? Duas de um lado só... Como é que pode, né? Um bichinho tão pequenininho, né? Ter tanto... Ter tanto veneno, né? Na... Na picada ali... Na ferroada, né? Pior que é... Involuntário nela... Não ferrou... Porque é... Porque é... Marvada... Na hora que ela bateu aqui no peito... Aqui... Já soltou o ferrão... Já... Peinei... Meio que é... Instinto, né? Instinto do animal, né? Ela podia ter batido no para-brisa ali... Devei bater bem aqui em mim... Você tá doido... Agora... Agora eu tô... Tô com o vidro fechado agora... Depois que... Depois que me lasquei aí... Fechei o vidro... Passei a noite ontem... Lá em Vitória da Conquista... Lá... Estão me cobrando, né? Pra gravar ali em Vitória da Conquista... Mas... Passei pelo contorno ali... É muito escuro... Não teve... Não teve jeito de gravar, não... Ah... 300 Km aí... Mais ou menos... 300 e... 300 e poucos Km aí até a... Até a divisa... Eu acredito que seja... Tem 900 e poucos quilômetros também até Maracanãú, até Fortaleza ali, 900 e poucos quilômetros ainda 299 quilômetros até a divisa, ver a placa ali, tô achando que se tiver sinal de celular eu vou pernoitar em Tucano mesmo não vou arriscar passar o Iboa ali durante a noite não aqui fica muito ainda para rodar amanhã, tinha que deixar pelo menos uns 500 quilômetros para amanhã 900 quilômetros é muito e aí galera beleza? esquentou o aparelho ali, tava gravando ali né, esse vídeo tá editado aí, esquentou demais o aparelho e parou de gravar mas nós já tava quase chegando aqui em Tucano aí, rodamos aí acho que uns uns 10 quilômetros aí chegamos aqui em Tucano agora são 17 e 33, então tá editado o vídeo aí subiu demais a temperatura e parou de gravar e aí agora acho que vou parar aqui, vou tomar um banho vou dar uma pesquisada aqui com os motoristas que fazem esse trecho aqui vou perguntar como é que tá aí pra rodar a noite aí pra frente aí, que é um trecho que eu faz mais de acho que já faz uns uns 7 anos mais ou menos que eu não rodo por aqui vou tentar tirar alguma informação ali pra não arriscar né se tiver que ficar para amanhã 900 quilômetros faz mas pelo menos vai vou passar o trecho que eu tô preocupado passar de dia ali qualquer coisa eu saio umas 4 horas da manhã até chegar lá no Ibó, ela já tá amanhecendo eu vou perguntar se tem posto grande pra frente aí, ainda antes do Ibó aí eu vou tomar uma decisão, mas por enquanto a parada vai ser aqui, vamos tomar um banho aqui comer alguma coisa aí, tentar se informar, que é município de Tucano aqui Beleza Posto Jorrinho Posto Jorrinho Posto Grande E aí Posto Jorrinho Já vou ficar no jeito né, de sair né, caso resolvam sair aí ninguém me tranca aqui Ai ai, balas, 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 balas O jeito, o banheiro, os negócios, tudo lá pra cima Onde está aí, vai ver o banheiro Àื่aman, dois séculos, 22. Onde está o banheiro de arroz, v?. Com 42. Onde está o banheiro abaixo, eu mais esses três, É isso aí galera, belezinha? Como tá ardendo essa ferroada da abelha aqui, belezinha, eu vou me informar, vou tomar um banho e ver o que nós fazemos aí, tá bom? Hoje provavelmente não vou gravar mais nenhum vídeo, vamos tentar postar esse daqui e a gente conversa meu povo, muito obrigado aí galera, valeu todo mundo que tá se inscrevendo no canal aí, um grande abraço pra vocês aí, O Eterno abençoe a vida de cada um, ai como dói, valeu!